fala é pessoal estamos aqui com o mateus game né então nós estamos com o bombe explique jogo tão massa um desses que eu gosto de jogar né tem mais umas cartas aqui ó quando eu montou a moeda né também não me aponta aí né sony x é que eu gosto de sony que nem porque eu sou fã do sony então eu vou botar aqui ó eu vou dar isso aqui né boa e vamos jogar o jogo né vamos em batalha equipe versus amigos eu vou conversar os amigos que não tem melhor o eita vamos pro batalha reserva o que é uma coisa que não é um e aí caraca galera tem gente falando aí ó matador joga de dupla seu bolo caraca é exato assim eu comecei esse jogo em eu comecei a jogar esse jogo muito que a gente tem que a gente tem que entender as velhas aí o meu ajudante ele também me dá para o tamanho caraca velho eu gosto de trava Ok, não vamos falar mais do que a gente já falamos, né? Vamos lá, vamos lá para a batalha. Opa! Opa! Eu pensei que vai me... Ah, você fala de... Aquela época de criança eu era um mudo, eu era um mudo. E aí eu falava, eu falava errado aí. E aí eu só falava errado, todo mundo fica na rua e eu ficava muito errado. Mas é uma música que eu falava só. Ok? Vamos lá, geral aí, ó. Ai, ai, ai. Fudeu, 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 fudeu. Oh, que sorte, cara. Azar. Azar, azar, azar. Não, é meio... É o barbinho. Dá uma bombinha aqui, ó. Bombinha aqui. Não, corre! Corre! Tá, vamos para a próxima, né? Porque eu jogo duas vezes esses jogos. Os games são... Deixar a pessoa com raiva. Mas não ficou. Vamos mostrar aí. 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 Vai tirar algo. Não, não pega minhas coisas. Não pega minhas... Não, eu vou morrer, eu tô... Eu tô de colé. Ok. Toma. Pimba. Não, a gente matou, se tá. Não é meu, é meu. Ah, não. Para de matar. Para de me matar. Diz que não é para matar a pessoa. É para ajudar. Ajudar não, é para dividir as cores. Sente a paciência. Sente a paciência, né? É treta, é treta, é treta. Ah, de prazer. Socorro. Socorro. Acho que é daqui do Brasil. Acho que é do Brasil ela, hein? Não, é do outro país. Acho que é a diretora do jogo. Sei lá. Eu paro. Deixa em paz. Porque eu só quero dividir as cores. Sente. Ah, não, não. Não, não, não. Não. Gente, não é para matar a pessoa. É só para dividir as cores. Ok, dividir as cores aqui. Para de matar. Não é para matar. Ih, tá bem, ó. Não, isso não é mentira. Para. De matar a pessoa. Seu estúdio de... Canola. É um seis. Que que dá dez minutos, viu? Todo é um brasileiro. Menos essas duas aqui. Não deixa nem a pessoa ganhar. Tá, não vou atrasar as pessoas. Melhor a gente porque... É, quebrou muito o bloco. Ok? Não quebre nem o bloco. A gente precisa não estar. Então, vamos só atrapalhar aqui. Quatorze. Ok. Eita, eita. Tô doido. Vai. Um, dois. Mas será que eu era pronta nesse jogo aqui? Agora sou nudo. Tô doido. Tô doido. Caraca, véi. Para que eu sou sua doideira. Jogo doido. Vamos lá. Aqui. Limba. Não me segue. Não me segue. Não. Por favor. Mas eu acho que eu fiz com vocês. Não vou ver se eu não estou indo ao vídeo. Não tenho. Acho que esse áudio. Dá mais uma sorte. Não tem nenhum, cara. Tô nenhum. Não tem nada. Não tem nenhum que tu morreu. Não tô do canto. Não consigo ganhar. Não consigo ganhar. Esse cara quer se matar. Não é pra se matar. Por que eu vou viajar esse daqui, né? Porque são burros. Não. Ok. Vamos pro... Batalha clássica. Coisa boa. Batalha clássica é melhor. Vai ficar com a pessoa, mancho. A pessoa morre. Fica com raiva. Melhor é ficar... Melhor é essas batalhas aí. Ó, merda. Batalha clássica é boa. Dez minutos. Só esse jogo... Só essa partida aí... Eu vou jogar. Tá só que eu fiquei no defeito Boa Quê? Não precisa ler de nada Olha essa merda Jogou bomba Todo mundo tá falando aí, né? Ai cara, mata o cara Ficou uma matemática, meu Acho que é um cego que fez uma matemática Nesse jogo aqui Vou botar o filaninho ali, ó Caraca, vai derrubar o Otábia Derrubar o Otábia sem querer Desastrado Ok, vamos lá Tô num lado de outro país aí Eu sou o Brasil Aê Ferro Tá tudo, gente Os atalhos dos canolas Gente, tô, né? Pra aí, 40 Rapel, rapel Rapel, rapazel Ok, vamos te ajudar Caraca Tá com medo? Eu morri Eu morri Eu morri Muratul Eu tô ajudando Eu tô ajudando o cara aqui, né? Eu não vou perder Não vamos perder, quer dizer Ó, ganhamos, ó Otábia Tudo nem brasileiro, ó Então é isso, galera Eu vou ficar por aqui, né? Esperando o canal Deixa o comentário Dê like no vídeo aí E... E... Tchau No vídeo Uh!